A Samsung assumiu a responsabilidade e pediu desculpas pelas falhas com o celular. Após meses de investigação, foi concluído que defeitos no design e métodos de fabricação da bateria causaram o problema. Em outubro do ano passado, várias pessoas começaram a publicar fotos e vídeos do modelo Galaxy Note 7 queimado. A maioria relatava que as chamas simplesmente começavam enquanto o aparelho era carregado. Em um incidente, o celular pegou fogo dentro de um avião, o que fez companhias aéreas proibirem o modelo nos voos. A empresa até tentou substituir os aparelhos danificados, mas os defeitos continuaram, o que fez com que o Galaxy Note 7 fosse retirado de vez do mercado, apenas dois meses após o lançamento. Um dos maiores fracassos do mundo tecnológico, que gerou a gigante sul-coreana um prejuízo de bilhões de dólares. O incidente foi uma oportunidade para priorizarmos a qualidade do produto e a segurança dos consumidores, disse o chefe da divisão de celulares da companhia. É isso e é isso.